Olá pessoal tudo bem? Quem fala aqui é o Zé Aparecido. Esta pequena vídeo aula de hoje é para explicar como é o funcionamento para incluir textos e imagens no seu site Sistema WordPress. Eu estou usando aqui um site meu, que é o Primeiros Passos do AdSense, um site onde a gente coloca algumas informações aí a respeito sobre nichos de mercado. Mas essa vídeo aula aqui é para explicar como é que funciona para colocar os posts. Antes de entrar especificamente no post, eu quero explicar aqui o que são posts e o que são páginas que eu vou tratar hoje. Post, que a gente chama no linguajar comum, é tudo que vai ficar aqui na primeira página onde você vai colocar todos os dias. Por exemplo, se você tem a facilidade para escrever assuntos diversos, então você vai fazer o login do seu site, vai entrar lá na área administrativa e vai adicionar um conteúdo. Isso aqui é voltado mais para o sistema de blogs, ou sites jornalísticos, alguma coisa assim. Agora, no sistema WordPress, você também tem a facilidade de transformar o seu site em um sistema institucional. Por exemplo, eu vou usar aqui o sistema DT Mudanças, está vendo? Então, o site DT Mudanças, ele tem um contato, ele tem área de atuação e tem um conteúdo aqui na home. Então, como é um site que não terá adição de conteúdos todos os dias, a gente trabalha no sistema de páginas. Então, vamos lá, vamos explicar como é que funciona na prática. Eu vou fazer login aqui, no meu site. Na verdade, eu já fiz. E é assim, você vai colocar ali, seu site, barra, wp-admin. Aí você vai fazer o login meu, que eu já estou logado, tá? O que nós vamos entender aqui? Essa é a parte da administração do site, certo? É onde apenas quem tem o acesso restrito vai encontrar as informações aí, tá certo? Só diminuir um pouco o zoom. Então, lembrando, nós estávamos falando que tínhamos ali o sistema de post, né? Que é aquela onde você pode escrever todos os dias e ele vai aparecer aqui na barra de rolagem, né? Por exemplo, aqui. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Desci aqui a barra de rolagem. Então, eu tenho o post 1, que é essa página aqui. O 2, o 3, vai até o 8, nesse site, tá certo? Se você não tem essa necessidade de escrever todos os dias, vamos trabalhar com o sistema de páginas, tá? Então, o que a gente faz? A gente faz o login, né? É, traço wp, perdão, barra wp-admin, né? É, entendo, estava logado, então, iria aparecer para vocês aí a solicitação de usuário e senha. Então, nós vamos fazer o seguinte. No seu caso aí, de ter mudanças, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na barra esquerda e vão clicar aqui, ó, em páginas. Tá? Coloca o mouse em cima, certo? Colocou o mouse em cima, vem aqui para o lado direito e vai adicionar nova página, ou adicionar nova, tá? Eu já tenho um texto que eu criei, então eu vou usar aquele texto como exemplo, né? Na verdade, eu vou fazer diferente, olha, só para ilustrar melhor, eu vou sair aqui do meu site, né? Quando você sai, perdão, quando você faz o login, né? Que a gente digita aqui, ó, wp-admin, ele vai te pedir o nome de usuário. O nome de usuário é admin. Aí tem a senha, certo? Eu coloco e cai aqui na página, tá? Só para explicar, para não ficar sem falar aqui como é que faz o acesso. Então, vamos lá. Imaginando que nós estamos tratando aqui do DT Mudanças, né? O DT Mudanças, ele quer fazer uma inclusão de novo conteúdo. Então, eu venho aqui, ó, em adicionar nova, adicionar nova, clico, certo? Aí ele vai carregar, o sistema ele vai carregar a página, né? Ele vai carregar, vai dar essas informações aqui, como vocês podem ver, ó, adicionar nova página, tá certo? Digite o título aqui, ó, tá bem facinho. Então, eu já tenho alguma coisa preparada, então eu vou pegar esse texto que eu já tenho aqui, que eu já fiz, né? E vou copiar. E vou colocar aqui. Então, vamos colar. Certo? Tá aqui, ó. Como alimentar um site no WordPress. Eu gosto de trabalhar, é, aqui embaixo, na inserção dos conteúdos, é, no sistema de texto, não no sistema visual, tá? Esse aqui é a mesma coisa, como se vocês estivessem escrevendo, é, lá no Word, né? Então, aqui eu tenho negrito, eu tenho itálico, eu tenho riscado, tenho listas com marcadores, listas numeradas, aspas, linha horizontal, alinhar esquerda, direita, aí eu tenho inserir link, retirar o link, tal, inserir a tag, lei a mais, né? Alternar barra de ferramentas. Isso aqui vocês não se preocupem. Ó, negrito, itálico, riscado, até aqui, vocês podem utilizar, tá certo? Né? Adicionar mídia. O que é adicionar mídia? Então, vamos, vamos por partes. Eu vou copiar o texto, né, imaginando que vocês já tem aí o texto preparado, né, com... É, deixa eu dar um controle aqui. Vou copiar esse texto e vou colar. Como eu trabalho na área de programação, eu venho aqui como texto, mas vocês podem digitar no campo visual. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o texto alimentado. Aí eu quero colocar uma imagem, né? Como é que eu vou colocar essa imagem? Ah, eu tô falando sobre mudanças, por exemplo. Eu quero colocar uma imagem no corpo do meu site, né? Vou deixar aqui como visual. Tá vendo, ó. Ele ficou negrito ali. Mas daqui vocês não se preocupem, porque eu trabalho em formato texto. A pessoa que não tem conhecimento desses códigos aqui, ó, só deixar marcado o visual. Tá certo? Só clicar aqui em visual tá tudo bem. Vou fazer da forma como vocês vão enxergar. Eu quero colocar uma imagem aqui. Como é que eu faço para colocar essa imagem? Eu venho aqui, ó. Adicionar mídia. Né? Ele vai carregar esta página. Aí eu venho aqui, ó. Selecionar arquivos. Tá certo? Quando eu clico em selecionar arquivos, ele vai abrir uma janela para o meu computador. Como eu já tenho uma imagem pronta aqui para colocar para o site, então eu vou buscar essa imagem, né? E essa imagem vai ser carregada no servidor. Tá vendo, ó. Carregou a imagem no servidor. Né? Eu venho aqui do lado e desço a barra de rolagem, ó. Aqui tem um segredinho. Eu posso, para deixar ela bonitinha no texto, eu posso alinhar. Ela para a esquerda, para o centro, para a direita ou nenhum. Eu gosto de deixar sempre alinhado para a direita. Né? E aqui tem o tamanho da mídia. Né? Eu tenho aqui, ó. 150, 300 e o tamanho dela completo. Nesse caso, como é uma imagem pequena, eu vou trabalhar ela como completo. Tá? Vamos inserir aqui na página. Ela vai carregar. Percebe que ela já carregou aqui, ó. É... Está aparecendo no corpo do site. Né? Se eu perceber que essa imagem ficou muito grande, tem uma dica. Né? Uma dica interessante. Deixa ele carregar aqui. Esse horário é complicado, porque a internet fica meio devagar. Então, é... Ela demora um pouquinho. Bom. Enquanto ela carrega ali, vamos revisar aqui. Vocês fizeram o login no site. Né? WP-admin. Aí entrou com o usuário, com a senha. Que vocês devem ter recebido por e-mail. Né? Com o link. Aí vocês vão vir aqui do lado esquerdo. Vão clicar em página. Adicionar nova. Vai aparecer essa... Essa tela aqui. Vocês vão alimentar o título. Né? Com a informação referente ao site de vocês. E nessa caixa maior, o conteúdo. Eu recomendo, no mínimo, 300 palavras para ficar interessante. Tá? E como é que eu sei que tem 300 palavras? O próprio... O próprio site, ele te dá... Quantas palavras tem? Esse conteúdo que eu criei, ó. Ele tem 571 palavras. Tá? Então, carregou a imagem, né? Beleza. Como carregou a imagem, eu vi que ficou um pouquinho grande. Então, o que eu posso fazer? Eu posso diminui-la aqui, ó. Tá vendo? Quando eu coloco... Eu clico na imagem. Ele aparece aqui, ó. Uma janelinha no cantinho. Aí eu vou diminuindo o tamanho que eu quero. Essa é uma maneira. Tem uma outra que eu posso fazer. Que é no formato texto. Mas eu recomendo, para quem não conhece, utilizar essa regrinha aqui. Tá certo? Tá? Fez isso. Qual que é o próximo passo? Eu preciso revisar o texto. Revisei, tá tudo certo. É isso mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou aqui, ó. Clicar em publicar. Vou dar um zoom. Vou dar um zoom aqui. E vocês podem publicar esse texto. Clicou em publicar. Ele vai aparecer logo na primeira página. Ou no corpo do site. Como eu estou utilizando, na minha página. Aqui. É... Mostrar para vocês como é que ficou o texto. Tá vendo? Como alimentar um site no WordPress. Que é o mesmo título que eu tinha colocado aqui em cima. Tá vendo? Como alimentar um site no WordPress. Tá aqui. Tá feito. Quando eu clico nesse link. Né? Vai mostrar o que eu fiz de conteúdo. Tá vendo? O texto tá aí. Né? E aqui uma... Algum... Uma explicação rápida. Né? Agora vamos falar um pouquinho sobre categorias. Né? Essa parte de categorias. É... Vamos imaginar que vocês estão desenvolvendo aí um site que vai ter mais... Que vai ter conteúdo todos os dias. Né? Eu posso criar essa categoria quando eu coloco o mouse em cima de post. Ó. Eu vou colocar o mouse em cima de post. E vem aqui, ó. Categorias. Eu clico nessa categorias. Eu vou colocar uma organização no site. No caso de vocês. Trabalha com mudanças. Não é necessário essas categorias. Mas se no futuro vocês tiverem a necessidade de colocar assuntos variados todos os dias. Aí eu sugiro criar uma categoria. Como é que você cria uma categoria? Eu venho no post. Né? Clico em post. No... No post. E depois procuro categorias. E venho aqui, ó. Adicionar nova categoria. Vou chamar essa categoria aqui de WordPress. Né? E no slug aqui. Eu vou deixar em minúsculo. WordPress. Tá? Aqui embaixo. Pai nenhum. Descrição também não. Adicionar nova categoria. Isso. Se vocês tiverem a necessidade de escrever todos os dias. Agora, se é uma coisa ou outra, não há necessidade. Então, basicamente é isso. Tá? Revisando. Então, o que vai acontecer? Vocês vão entrar com o usuário e senha. Que é o primeiro passo. Digitar lá no navegador o nome do seu site. .com.br ou .com. .com.br 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 Vai pedir o login e senha quando ele carrega a tela. E vai aparecer esta tela aqui. Como vocês estão vendo. .com.br Aí no computador de vocês. Não há necessidade de entrar em detalhes. Como aparência, plugins, usuários, ferramentas, configurações. Tá? No caso de vocês, como é um site institucional. Se vocês só precisam se preocupar com páginas. Ah, Zé, eu quero editar o que eu já fiz. Como é que eu faço isso? Então, tá. Então, vamos lá. Vamos aqui. Vou pegar todos os posts que eu tenho. Eu quero editar aquele assunto. Digamos que eu esqueci de comentar lá alguma coisa. Eu quero trocar. Então, eu venho aqui, ó. Na lista, escolho qual que é a página que eu quero editar. Clico em editar. Né? Ele vai carregar o que eu já tinha escrito. Né? E na minha tela, eu vou escolher o assunto que eu quero fazer. Quero editar alguma coisa que eu coloquei. Beleza? Carregar aqui porque... Bom, eu... Eu escrevi. Vamos imaginar que eu troquei lá uma vírgula. Coloquei um assunto. Aí eu preciso atualizar essa página. Né? Eu não vou publicá-la de novo. Então, eu vou procurar esse botão aqui, ó. Atualizar. Tá? Clico em atualizar. Ele vai atualizar aquilo que eu fiz. Tá? É muito simples. Muito fácil de trabalhar com WordPress. Tá certo? É uma das melhores ferramentas que existe no mundo pra sites. Antigamente, tinha sites em HTML. Você precisava ficar dependendo de alguém pra programar, pra digitar, pra colocar imagem. Nesse sistema aqui, não. É super simples. É como se você estivesse dentro do seu Gmail. Coloca isso na cabeça. Eu estou dentro do meu Gmail. Então, eu vou ter as mesmas informações que o Gmail tem, ó. Lá no Gmail, no e-mail eu tenho. Como mandar o e-mail, eu vou colocar o nome, né? O título, o assunto. Aqui não tem... Não precisa colocar o e-mail da pessoa. Né? Eu vou escolher visual. E vou preencher o conteúdo. Preenchendo o conteúdo. Terminei. Eu vou... Ou eu vou publicar ou eu vou atualizar. Tá? São só essas duas informações. Né? Então, basicamente é isso, gente. Não tem segredo. Tá muito fácil de trabalhar. Qualquer dúvida que tiver, é só assistir essa aula. Né? Na verdade, não é nem uma aula. É uma demonstração apenas. É muito simples. Muito fácil. Tá? Muito fácil mesmo. Só seguir os passos. Deixa um computador de lado, ligando. Ligado. Nessa videoaula. E vai fazendo com o computador ao lado. Tá bom? É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe um comentário abaixo aí.